O controle biológico de pragas e doenças está crescendo no Brasil. É cada vez maior o número de agricultores que adotam essa tecnologia que reduz o consumo de agrotóxicos. Para garantir o crescimento saudável do canavial, os agrônomos dessa fazenda contam com esse equipamento. O drone sobe carregado de tricograma, uma microvespa que ataca os ovos da broca da cana. Cerca de 50 mil ovos com a microvespa são dispersados por hectare. No chamado controle biológico, organismos vivos são usados para diminuir a população de determinada praga. Um mercado que não para de crescer. O crescimento do controle biológico do Brasil é bastante evidente. Quando nós comparamos o resultado desse ano, do último ano, agrícola, foi em cerca de 464 milhões de reais. Nós tivemos um crescimento de 77%, então um crescimento bastante importante. Essa empresa que fica em Piracicaba, São Paulo, produz defensivos biológicos que protegem lavouras contra pragas como mosca branca, broca do café e vários fungos. Nestas salas, com o ambiente controlado, os funcionários processam cerca de 10 toneladas de arroz todos os dias. O cereal serve de meio de cultura para os fungos protetores da lavoura. Ele vai crescer em 100% da superfície de todos aqueles grãos de arroz, vai atingir uma maturidade, ou seja, um momento em que nós vamos extraí-lo. Retirar todo o micro-organismo, o fungo, do arroz, pra aí sim transformar ele em um produto final, pra poder alcançar a mão do produtor agrícola. Depois de secos, os fungos que estão nesse pozinho são separados do arroz e chegam ao produtor na forma líquida ou em pó. No campo, são aplicados da mesma forma que qualquer outro defensivo químico. A indústria chegou ao Brasil há nove anos e tem planos de expansão. Hoje o mercado de controle biológico no Brasil, ele cresce muito, mas ele ainda, comparado com a totalidade do Brasil agrícola, ele ainda é pequeno, o que mostra o potencial que nós temos. E a nossa empresa especificamente vem crescendo anualmente uma taxa regular de 20% ao ano. Essa fazenda começou a fazer o controle biológico pela primeira vez esse ano. Ao todo, são 4.500 hectares de área cultivada. O controle microbiológico está sendo feito em 250 hectares de cana. Isso representa a metade do que foi plantado esse ano até agora. Olhando assim, não dá pra ver a diferença. Só que do lado direito, só foram usados produtos químicos. Daqui pra lá, é uma combinação com o controle biológico. Visualmente, já existe um sinal de que a planta está respondendo de forma parecida. O Gustavo tem experiência no cultivo de cana. Essa é a primeira vez que usa o controle biológico, que já é uma aposta para o futuro da produção. A vantagem que eu vejo é a questão do manuseio do produto, com relação aos operadores, ao pessoal que trabalha com a aplicação, que é um produto seguro. Hoje a rentabilidade dele está muito próxima do químico e a questão do custo. Não é mais caro que usar agrotóxico. Num primeiro momento, nós podemos colocar isso na mesma balança. É quase controle biológico, controle químico, ele quase tem o mesmo custo para o agricultor. O fato de não prejudicar o meio ambiente também ajuda a conquistar clientes. Hoje as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis e com utilização menor de agrotóxicos. Então, por isso que vai agregar muito mais valor no produto final. Nos últimos 10 anos foram registrados cerca de 240 produtos biológicos para uso agrícola no Brasil. Em todo o mundo, a expectativa é que o controle biológico na agricultura movimente 5 bilhões de dólares no ano que vem. E aí